Olá, boa tarde Moçambique, sintam-se cumprimentados, está no ar o teu programa Vibrações do Bairro. Sim senhora, para a edição de hoje, quarta-feira, referente ao dia 27 de abril do ano 2020-2022. Para a edição de hoje, o programa está super imperdível, porque recebemos um convidado super especial. Este jovem que dispensa qualquer tipo de apresentação que vai estar connosco dentro de alguns instantes cá no programa. Foi um jovem que, por um tempo, lançou já um vídeo no YouTube e as suas visualizações foram mais importantes, até que o vídeo virou um vídeo internacional e também virou um vídeo nacional. Também quero aproveitar e mandar um forte abraço para você que está neste exato momento, acompanhar a nossa primeiríssima edição do nosso programa Vibrações do Bairro, para a edição de hoje, quarta-feira. É recordar também que vai já acontecer dia 14 de maio, na geração cigneira, conta com vários artistas. Vai ser um show que vai colher vários artistas a nível provincial, que vai ser um show super fantástico, que vai dispensar qualquer tipo de apresentação. Os bilhetes já estão a vendas por apenas 200 mil reais e já na porta vai ser 300 mil reais e consumo mínimo vai ser de 100 mil reais. Minhas senhoras e senhores, por além disso, vamos chamar então o nosso primeiríssimo convidado para a edição de hoje, é a quarta-feira. Vai entrar um jovem que está a fazer muito sucesso já no YouTube, o vídeo que foi lançado há dias atrás e está com muitas visualizações, já está a carregar aí o jovem. Vamos chamar então o nosso primeiro convidado, atenção. Vamos chamar o nosso convidado. Sinta-se cumprimentado, vem aqui jovem. O programa é feito assim, o programa é feito assim, de uma forma muito bonita, de uma forma muito fantástica. São duas câmeras aí a cuidar da imagem, então está confirmado. Recordar uma vez mais, dia 14 de maio, vamos estar juntos aí na geração cigneira. Isso vai ser que mais que um show, artistas convidados, vai estar a Young Cruise, vai estar também o próprio Knotskin, que é já o promotor do evento. Isso vai acontecer dia 14 de maio local, na Picos Bar, vai acontecer isso aí de uma forma tão fantástica. Nada menos, nada mais, já então deixa aí cumprimentar o nosso convidado, que já está presente ao programa Vibrações do Bairro, para a edição de hoje, quarta-feira. Aperta os cintos, é melhor cumprimentar aqui o nosso convidado, né? Para poder se apresentar mais, para também o pessoal lá em casa puder conhecer quem é ele, o que é que ele faz. Bem-vindo, sinta-se cumprimentado, olha mesmo para aquela câmera e cumprimentem já os nossos telespectadores, que neste exato momento estão lá do outro lado em casa a acompanhar o programa. Obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos os moçampicanos, estão todos a ver o que está a acontecer. Ok, eu estava a falar aqui que este jovem é um jovem que fez muito sucesso, aliás, está a fazer muito sucesso, um vídeo que foi interpretado ao Messias Maricó, um vídeo que é de... O vídeo do Corno, exato, o vídeo do Corno. Foi lançado há pouco tempo, apenas de uma semana, e apenas de uma semana esteve aí com mil e tal visualizações do vídeo que foi já lançado no YouTube. Em poucas semanas, muitas visualizações. E como é que te sentiste, até o próprio Messias também chegou ao ponto de visualizar o vídeo, como é que sentiste? Eu me senti bem, tá ver, né? Ok. Eu senti uma coisa que não senti antes, tá ver, né? Mas, por isso, eu estou muito feliz por o trabalho que estou a fazer, os vídeos, as pessoas me conhecem mais, tá ver, né? Ok, ok. Eu sou cantor, ou só apenas interpretas as músicas de alguns artistas? Nada, eu sou cantor, tá ver, né? Ok. Eu sou cantor, mas preciso de um bosse, tá ver, né? Ok. De um bosse só para segurar a minha mão. Para segurar a minha mão. Para estar, para subir, tá ver, né? Ok, ok. Então, quando o bosse não aparece, como é que têm sido os teus trabalhos musicais? Já tens... Quantas músicas tens no mercado neste, exatamente? Quando o bosse não aparece, também estás a trabalhar, né? Ok, sim, 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 sim. Ok, e quantas músicas tens no mercado nesta altura? Há umas que estão feitas, mas até agora não são lançadas, as próprias músicas. Ok, as músicas até agora estão com o produtor e as músicas não foram já lançadas, as músicas não estão no ar. E o género da música é kizomba, ou fazes rapper, trap, marabén, tem uma coisa dessas, vamos lá. Nada, eu faço o kizomba, tá vendo? Kizomba. Sim, mas... E de onde veste a inspiração de fazer kizomba? Nesta inspiração, sempre nessa inspiração, vendo o Messias, tá vendo? Ah, vendo o Messias. É a... Então... Porque eu me inspiro nele muito, eu me inspiro nele, eu consigo fazer muita coisa. Ok. E dentro da inspiração de Messias, até conseguiste também interpretar o vídeo do corno através da inspiração dele. Olha, se um dia, se um dia, se um dia, aproveita e olhar para a câmera, se um dia o Messias estivesse disponível, olha, um dia acontecer um milagre, o Messias querer estar contigo e ele, de repente, querer já gravar um videoclip ou uma música, como é que irias te sentir? Como é que sentirias aquela emoção, aquela sensação de estar perto de Messias, já que se inspiras mais nele? É... Até nem sei como que é o... Isso, 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 isso será uma coisa, uma coisa, uma coisa boa que, que tu vai esperar até agora, tava, né? Se eu tenho certeza de que algum dia, que possa me encontrar com ele, e que possa fazer algo que eu quero, que está no meu coração, que é o meu sonho, de fazer músicas, fazer coisas boas para todo people, tava, né? É, porque sei que muito cara aqui gosta de mim, tá vendo, né? Ok, ok. É, por ser um novo cantor. Atenção, pessoal, é... Vamos lá fechar o programa de uma forma muito simples, estamos a correr na luta final do nosso programa, o tempo entre visão e dinheiro, o tempo mesmo está aqui a fugir. Últimas considerações, abraços, beijinhos para quem vão, para o pessoal que está a acompanhar o programa lá em casa. Que abraço para minhas irmãs, apenas que elas estão aqui na cidade. Ok. Um abraço também para todo gajo que me conhece no bairro, o produtor Raris Pro. E muito gajo, tá vendo, né? Malta, Bélgio, Bakira, Tijanavixi, muito cara do bairro, tá vendo, né? Ok. Ok, quero aí passar mais a recordar uma vez mais que dia 14 de maio estaremos juntos na Geração Signeiras, vai ser que mais que um show, conta com vários artistas que vão estar presentes já para o próximo mês, dia 14 de maio. Contem com a minha presença, eu serei o vosso MC que vai fazer a grande cobertura e muito obrigado então pela vossa preferência. Nós prometemos voltar próximas oportunidades com mais programa nesta edição de hoje, quarta-feira, em que recebemos um jovem que dispensa qualquer tipo de apresentação. Fiquem com Deus, tchau, tchau. E nós voltamos próxima sexta-feira com muita novidade e muita coisa boa. Até lá.